Oi pessoal, tudo bonzinho? Olha aí, vamos lá, vamos continuar. Mais uma questãozinha bem interessante, tá? Essa é muito interessante. Uma solução saturada de uma base, base sólida, então vai ter, ela é pouco solúvel, vai ter corpo de fundo, vai entrar em equilíbrio com a solução saturada no equilíbrio heterogêneo, já que eu tenho duas fases, né? A solução e o corpo de fundo. Aí ele dá a reação e diz que tem um pH 10, só que isso é uma base. Pessoal, a 25 graus, como ele deu aí, pH mais pOH é igual a quanto? 14, né? Se o pH é 10 mais o pOH, que é igual a 14, isso me dá que pH é igual a 4. Veja, se o pH, pOH é 4, quanto é a concentração de OH menos? 10 a menos 4, certo? 10 elevado a menos 4. Então, a gente agora sabe a concentração de OH e sabe que a proporção dele para o x mais 2 é o quê? 2 para 1. Então, raciocina comigo. Aqui é sólido, né? Sólido não me interessa, ele não entra no equilíbrio. Mas eu sei... Então, aqui não entra no equilíbrio. Aqui eu sei que é quanto? 10 a menos 4. Logo, se é 2 para 1, aqui é 10 a menos 4 sobre 2. Cuidado, tá? Lembre-se que aqui na frente tem um 1, viu? 1 por 2 dá 0, 5 vezes 10 a menos 4, que é 5 vezes 10 a menos 5. Pronto. Agora eu posso achar o meu KPS. Posso sim, né? Como é que eu acho agora o KPS? KPS. Veja, KPS é o produto dos produtos, ó. Vai ser 5 vezes 10 a menos 5 elevado à primeira, já que aqui tem um, multiplicado por 10 a menos 4 elevado ao quadrado. Então, aqui vai ser quanto? 5 vezes 10 a menos 8, com 10 a menos 5, 5 vezes 10 a menos 13. Resposta letra A para a nossa questãozinha de número 8. Isso é interessante, essa pegada aqui é interessante. E aqui mais ainda aí, pessoal. Metade de 10 a quarta, ou seja, 10 a quarta sobre 2, a metade é 5 vezes 10 a menos 5. Fica ligado nisso, viu? É bem importante. Refaz essa questão. Olha, ela vale muito a pena, tá? Beijo, pessoal.